Fala galera, está começando mais um vídeo aqui no Diário Celeste para a gente levar para vocês as informações do Cruzeiro tudo o que aconteceu nessa quarta-feira a gente tem o nosso jornal diário aí fazendo o resumão do dia do Cruzeiro pedi para você se não for inscrito ainda no nosso canal se inscrever, deixar o gostei no vídeo isso ajuda muito o nosso crescimento no YouTube passa a indicar ainda mais o nosso conteúdo para outras pessoas a partir do momento que você deixa o gostei no vídeo o YouTube entende que esse conteúdo é um conteúdo legal para quem também acompanha o mesmo tipo de conteúdo que você e passa a indicar para mais pessoas então faz isso para a gente, dê essa moral para a gente e aí a gente vai começar agora trazendo as informações do Cruzeiro tudo o que aconteceu no dia de hoje e aí a gente começa falando sobre essa situação do Rodriguinho que foi divulgada lá no portal do Supersportes o contrato do Rodriguinho com o Cruzeiro o Supersportes teve acesso a esse documento e fez uma matéria divulgando algumas informações que chegam a assustar o torcedor a gente começa a ler o contrato a gente fica até perdido de tanta cláusula de tanto dinheiro, pagamento para fulano, ciclano e vai confundindo a cabeça do torcedor totalizando ali, iriam pagar em 36 meses o valor de 53 milhões de reais referente à contratação do Rodriguinho e aí a gente já para e pensa na época que o Rodriguinho foi contratado foi divulgado um valor de 22 milhões de reais um valor que já era muito alto por um jogador de 30 anos que conseguiu jogar em um bom nível ali pelo Corinthians participou daquela campanha do título brasileiro do Corinthians mas é um jogador de 30 anos então o Cruzeiro pagando ali 53 milhões de reais pelo Rodriguinho em 36 vezes, em 36 parcelas ali e essa cláusula ali tinha até opções como a última parcela deram como garantia ali 20% dos direitos econômicos do Murilo também deram do Raniel e do Vinicius Popó e um detalhe importante que o Murilo e o Raniel já foram vendidos e o valor não foi repassado ao Pirâmides do Egito que é o clube que iria receber esse valor ou seja, isso pode acarretar em muitos problemas para o Cruzeiro na minha opinião pessoal esse contrato do Cruzeiro com o Rodriguinho e com o Fred são os dois que mais me assustam se você parar para olhar os números ali o do Fred está ainda mais do que 53 milhões a ação do Fred na Justiça supera o valor de 80 milhões então são coisas ali surreais e o Fred é algo ainda mais inacreditável porque ele já havia ido para o Atlético Mineiro não jogou bem no Atlético Mineiro não conseguiu desenvolver o seu futebol obviamente por conta da idade já estava decaindo ali veio para o Cruzeiro o Cruzeiro assumiu uma multa de 10 milhões de reais que esse valor também vai ter que ser pago ao Atlético Mineiro se estava ali no contrato vai ter que ser pago apesar de não concordar com essa multa porque é algo totalmente idiota você proibir um profissional de trabalhar só porque ele vai jogar no seu rival mas enfim isso não vem ao caso agora o Cruzeiro assumiu a multa e vai ter que pagar então esse contrato do Cruzeiro com o Rodriguinho e esse contrato do Cruzeiro com o Fred são os dois que mais me assustam nessas dívidas próximas que o Cruzeiro vai ter aí na Justiça e o Cruzeiro tem também a questão da rescisão com o Rodriguinho porque o Cruzeiro o Rodriguinho não saiu do Cruzeiro sem receber nada o Cruzeiro fez ali um acordo com o jogador que vai pagar em 20 vezes ali o valor de 104 mil reais supera um pouquinho ali o valor de 2 milhões de reais e esse pagamento começa em abril de 2021 abril do ano que vem então o Cruzeiro fez esse acordo para conseguir rescindir o contrato do Rodriguinho e a gente espera para ver como vai desenvolver aí tudo isso a gente sabe que o Cruzeiro está muito endividado essa dívida de 53 milhões é só mais uma infelizmente e tudo que o Wagner Pires fez vem sendo muito exposto já tem alguns meses e aí nada aconteceu com o presidente até agora ele só saiu da presidência renunciou o cargo de presidente no ano passado mas a torcida quer mesmo que essas pessoas nunca mais frequentem o Cruzeiro nunca mais seja conselheiro essas pessoas sejam pessoas não gratas ao clube pessoas que não são bem-vindas ao clube e aí a torcida do Cruzeiro iniciou em uma petição online para recolher ali assinaturas da expulsão do Wagner Pires do Conselho Deliberativo a gente sabe que essa petição ali não é porque um exemplo eu acho que são 1500 assinaturas que estão querendo recolher e já tem mais de mil assinaturas não é porque vai recolher essas assinaturas que o Wagner Pires vai ser expulso do Conselho isso não tem nada a ver vai ser apenas a torcida dizendo eu quero que o Wagner Pires saia então a gente tem essa petição sendo divulgadas aí vários perfis grandes divulgando e a gente deve ter muito facilmente essa petição aí atingindo o seu objetivo e é realmente algo que não dá para aceitar o Wagner Pires como conselheiro do Cruzeiro depois de tudo que fez então a gente espera que essa petição consiga atingir ali o objetivo de assinaturas consiga expressar para o Conselho Deliberativo o desejo de não ter o Wagner Pires em nada que envolva o Cruzeiro hoje depois de tudo que aconteceu ali porque a gestão dele foi uma gestão muito ruim uma gestão que teve muitas decisões equivocadas que prejudicaram muito o Cruzeiro e também teve muitas moralidades que isso já está mais do que comprovado então a gente segue acompanhando essa situação do Wagner Pires esse contrato do Rodriguinho foi apenas mais um divulgado pela imprensa em breve a gente obviamente vai ter mais coisas divulgadas aí porque a situação do Cruzeiro está realmente muito complicada e a gente espera que o Cruzeiro consiga resolver da melhor forma possível hoje a gente teve uma divulgação de um vídeo no canal do Cruzeiro na Cruzeiro TV TV Cruzeiro do Henrique fazendo atividades em casa ao lado do Léo ali o volante já está se recuperando do acidente que sofreu um grave acidente e começou as atividades em casa em breve vai para a Toca da Raposa treinar também e o Henrique deu uma fala lá na TV Cruzeiro falou ali sobre esse acidente também sobre a sua recuperação a gente vai colocar esse trechinho da fala do Henrique Oi pessoal estou aqui para agradecer todas as orações todas as mensagens positivas e dizer que foi um grande susto tudo o que aconteceu meu muito obrigado pelas orações pelas mensagens logo logo estaremos juntos novamente estou aqui me recuperando e logo estamos juntos Deus abençoe a vocês e retribuem em dobro um grande abraço fiquem todos com Deus pois é então a gente espera que o Henrique se recupere o mais rápido possível para retornar na Toca da Raposa muita gente não queria o retorno do Henrique a gente mesmo acha que talvez não era necessário nesse momento mas a recuperação dele a gente torce que aconteça sim porque é um cara muito bacana também apesar de tudo que aconteceu no ano passado já assumiu seus erros ali também a gente espera que o Cruzeiro siga mantendo ali o Jadson no time titular não dê oportunidade para ele no lugar do Jadson mas a recuperação do cara a gente tem que torcer mesmo porque é um cara que também além de ser muito bacana tem uma história muito legal com o Cruzeiro agora a informação sobre o retorno do Campeonato Mineiro que acontece no próximo dia 26 o Cruzeiro vai jogar às 16h30 às 4h30 da tarde contra a equipe da URT o Cruzeiro aí enfrenta na sequência no dia 29 a equipe da Caldense e a equipe da Caldense o Cruzeiro vai jogar contra ela às 9h30 da noite Cruzeiro que está aí na quinta colocação do Campeonato Mineiro com 14 pontos e tem na sua frente na quarta colocação a equipe da Caldense com 17 pontos então o Cruzeiro vai jogar com essas duas equipes precisa torcer por um resultado ruim da Caldense além de precisar vencer as duas partidas então a equipe da Caldense além de enfrentar o Cruzeiro enfrenta a equipe do Tupinambás que é o lanterna do Campeonato Mineiro já está praticamente rebaixado só um milagre para salvar o Tupinambás então o Cruzeiro está em uma situação muito complicada para conseguir avançar para a semifinal do Campeonato Mineiro e ainda sobre esse restante do Campeonato Mineiro o Cruzeiro negocia ali com algumas opções para mandar os seus jogos aí na verdade por enquanto tem apenas um jogo como mandante e aí o Cruzeiro tem a possibilidade de mandar o jogo em Sete Lagoas inclusive o Sérgio Rodrigues confirmou que nos próximos dias o Cruzeiro deve fazer uma visita ao estádio para ver as condições ali e conversar também essa informação aí foi confirmada pelo deputado Douglas Mello e aí o Cruzeiro estuda opções além das Sete Lagoas o Cruzeiro também tem a opção de mandar seu jogo no Assalpão do Bofim que fica em Nova Lima e também tem a opção de mandar seu jogo na Arena do Calçado que fica na Nova Serrano então o Cruzeiro tem essas três opções além obviamente do Mineirão e Independência mas como a cidade de Belo Horizonte está fechada e o prefeito parece que não vai liberar mesmo além do jogo ser sem público o custo de jogar no Mineirão é muito maior do que jogar na Arena do Jacaré por exemplo então o Cruzeiro analisa essas possibilidades na minha opinião desses três aí que o Cruzeiro está analisando a Arena do Jacaré seria mais legal depois de tudo que o Cruzeiro viveu no estádio seria muito bacana ver o Cruzeiro jogando lá de novo mais uma vez então a gente fica na torcida e na expectativa para ver como isso vai se resolver também saber a sua opinião onde você acha que o Cruzeiro deveria mandar os seus jogos nesse restante de Campeonato Mineiro se o Cruzeiro avançar para a semifinal vai precisar mandar jogos em outros estádios também o Cruzeiro a gente citou ali a situação do Rodriguinho uma notícia ruim mas a gente teve uma notícia boa hoje apurada aí pelo Samuel Venâncio relacionado ao analista de desempenho do Cruzeiro Rafael Vieira que trabalhou no Cruzeiro na gestão do Mano Menezes na administração o Mano Menezes era o treinador do Cruzeiro ele havia acionado o Cruzeiro na Justiça cobrando 314 mil reais referentes ali a ação trabalhistas FGTS essa coisa toda que o Cruzeiro ficou devendo muita gente o Cruzeiro está nesse processo de tentar conversar com as pessoas que estão acionando o clube na Justiça tanto funcionário quanto jogador para tentar diminuir o valor dessas ações e tentar chegar a um acordo para encerrar essas ações na Justiça e o Cruzeiro conseguiu um acordo com o analista de desempenho o Cruzeiro fechou o valor de 224 mil reais vai quitar essa dívida e a gente espera que consiga mesmo quitar essa dívida e que seja menos uma ação na Justiça contra o Cruzeiro essa gestão do Sérgio Rodrigues trabalhando isso para tentar diminuir o número de ações contra o clube então esse aqui foi o nosso vídeo dessa quarta-feira acabou se alongando ali porque teve muitas informações também pedi para você se está gostando do nosso conteúdo diário se inscrever aqui no canal que a maioria das pessoas que assistem os nossos vídeos não são inscritos então participa com a gente se inscreva deixa o gostei no vídeo comenta aí também essa situação dos estádios comenta onde você gostaria de ver o Cruzeiro jogando nesse jogo aí pelo Campeonato Mineiro onde o Cruzeiro vai mandar sem público então participa com a gente se inscreva no canal e até a próxima